Sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom e hoje um programa especial, um programa diferente. Eu vim até para Amar Shopping para começar a fazer minhas compras de Natal para os meus apoiadores o ano inteiro. O programa Tudo de Bom está no ar é por vocês, pela minha equipe e, lógico, pelo menos apoiadores, senão a gente não consegue estar aí diariamente no ar. Então eu vou presentear todos, eu não consigo denominar todos aqui agora, mas hoje eu começo, já vai ser o primeiro dia. Vou presentear três pessoas hoje, aí daqui a pouco outro dia eu volto, mais três pessoas e a gente vai indo assim, para vocês verem que aqui no Pra Amar a gente encontra presente para todo mundo, eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Vamos passear comigo? O que eu vou dar é aqui na Estil que eu vou comprar um presente para o surfista, um parceiro meu de muitos anos. Aliás, foi o meu primeiro parceiro, um dos meus primeiros parceiros, que é do Colégio RG. E ele é surfista. O Alexandre é surfista desde pequeno, gosta de praia, gosta de esporte. Ele tem um trabalho muito legal na escola também, com os funcionários, junto com o Canoa Havaiana. Ele estimula isso também. Quando eles fazem intercâmbio, que vem os alunos do Canadá para cá, ele leva para aprender essa modalidade, né, que é o surf nas praias e eles voltam sempre encantados, lógico, né. O Santos é lindo, o esporte é um esporte que contagia realmente. E é por isso que eu escolhi a Estil para escolher o presente para ele. E aí a gente vai aproveitar e vai dar dicas para vocês também de presente, porque a Estil, ela não atende só o homem, né, os meninos. Ele atende as meninas e as mulheres. Hoje, a Estil atende os pais e atende os filhos, as mães e atende as filhas. Vamos escolher junto comigo? Música Rani vai nos acompanhar aí nessa busca de presentes. Bom, Estil é um sonho de consumo de muita gente, né. Meu filho ama, por ele eu tinha aqui uma sociedade junto com o Mário, entendeu? Que ele adora. Agora, e é legal porque já faz muitos anos que a gente tem Estil em Santos, então a molecada de anos atrás, hoje já é pai. Então o pai consome e o filho consome, não é assim, Rani? É, os pais consomem os filhos, as meninas. Agora a gente começou a trabalhar com o infantil feminino também, que é uma coisa muito legal. Até tem as bermudas de taquetel, de água, que tem estampas iguais no juvenil e no adulto. Então fazer essa brincadeira, né. O pessoal procura bastante. E aí você estava me falando dos relógios que eu sei, né. Já eu tenho uma lista de presentes, não dos meus patrocinadores, mas eu tenho de casa. Meu filho tem Rippecur, Kik Silvio, Nixon. Hoje a molecada quer esses relógios, né. Sim, é. Tem os relógios da Rippecur, pro pessoal que pratica esporte, que pega onda, ou algum outro esporte aquático também, que eles têm a tábua da maré das principais praias do mundo. E são relógios com 5 anos de garantia, assistência super bacana. É, eu já tive que comprar desse, meu filho. Vale muito a pena. E aí você está falando dos skates também, que vocês trabalham, né. É, agora está super em alta os skates longues, né, pra gente ter uma hora lá da praia tão bonita, tão grande. Pra aproveitar agora. Então os longues da Globe, da Lost, super legal. Um presente muito legal agora pro final de ano. E produtos importados também, com super qualidade e um preço bem bacana também. Aí tem óculos, tem chinelos, tem mochilas, as pranchas de surf, né. Como é que vocês orientam na venda das pranchas? Ah, as pranchas tem muito tipo, né. Tem desde a pranchinha menor, da pranchinha mais fina, até o stand-up, que é o grande momento agora. Que é aquela prancha maior, de remada, que é outra coisa também, que vai o pai, vai o filho, vai a mulher, a família inteira. Tem os body birds também, pra molecada, que eles gostam muito. Prancha tem uma infinidade de modelo, de tamanho, de tipo, bastante coisa pra aproveitar. E a Estil, como a Helen falou, ela trabalha com várias marcas, com as melhores marcas mundiais na linha surf, mas ela tem uma linha também só de Estil, né. Sim, temos a nossa marca própria também, que qualidade assim, muito legal, comparada com qualquer uma das outras marcas que a gente trabalha e com preço muito mais acessível, né. Vamos dar uma olhada, começar a escolher meu presente? Essa é uma camiseta da Estil, super bonita, uma estampa legal. E bem verão, bem clima, combina com tudo, né. Olha só, essa aqui, quem gosta de mais cor, vocês têm vários modelos, né. Vários, várias cores, tem vários temas de praia, de surf, de skate. Linda, olha, tem que fazer um bagunço aqui. Várias, é difícil aqui, né, pra escolher, a variedade é muito grande, né. E as bermudas de água, né. É, que são um sucesso, né, não só no verão e como aqui na Baixada, o pessoal usa bermuda o tempo inteiro, o ano inteiro. Aliás, muita gente já substituiu a bermuda, a sunga pela bermuda, né. Ah, é, difícil, né, põe a sunga só por baixo. Agora, vamos ali pra parte das mulheres. O que a mulherada mais curte? A mulherada gosta muito de sapato, né, como toda mulher tem as sandálias. Aqui, olha, vários. Adorei isso, adorei isso. É a Elisa, uma marca nova que a gente tá trabalhando também. É, sua linda. Agora, biquíni, né. Biquíni. Qual mais sai? O que elas estão... Ah, biquíni agora é o biquíni com bojo, né. Tomara que caia com bojo. É o modelo mais procurado. Que já ajuda bastante a gente, né, isso daí. Aí tem os triquinis também, que vem o biquíni já com a sainha pra acompanhar. Ou o vestidinho, a saída de praia combinando da mesma estampa. Todas as marcas estão fazendo assim também. Música Então tá, eu vou agora ficar escolhendo aqui meu presente de Natal com os meus parceiros. Olha, a Roxy adora essa marca. É, a Roxy é uma das marcas femininas que a mulherada adora, né. Mais gostosa, é. Tem tudo, eu tô vendo, tem chinelo, tem as mochilas. Tem chinelo, tem mochila, tem bolsa, tem blusa, shorts, toda a linha. Eu adoro. Então é o seguinte, se você quer, na verdade a Estil, vocês trabalham com a nossa alegria, né, com o nosso lazer, né. Com certeza. Porque quem vem comprar roupa na Estil, vem em busca disso, né. Porque ela vai pro final de semana, legal, não precisa ser surfista, não precisa... Santos propicia isso, né. Ah, é uma cidade que pede, né, a linha que a gente trabalha. Com certeza, é uma roupa à vontade, confortável, pra você passar um dia bacana. Estil é suas férias, é a sua qualidade de vida, é o seu divertimento, é o seu lazer. Por isso que eu vou continuar aqui, me divertindo e comprando meus presentes. Música 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 Música